Fala aí pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários Recife e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse mini aquário aqui que está fazendo um sucesso danado para quem quer montar o mini mini marinho é um aquário bem pequeno de 5 litros e meio da Sun Sun ele já vem com um sampzinho traseiro muito legal e fica realmente um aquário muito bonitinho um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal foi mostrando duas opções de aquários marinhos pequenos mas um cliente me perguntou se eu conseguiria montar algo que fosse ainda menor então eu apresentei esse aquário aqui como sugestão e eu estou trazendo para vocês também esse modelo aqui da Sun Sun, ok? o custo-benefício é bem legal, ele é muito bonitinho já vem com bomba, com o sampzinho traseiro e iluminação vem com a fonte também e tem um acabamento assim nota 10, tá? então vamos aqui fazer o unboxing dele vou mostrar aqui para vocês esse mini aquário da Sun Sun olha só, o pessoal também usa muito esse tipo de aquáriozinho da Sun Sun é para beta, né? uma betelazinha pequena mas aqui nós fizemos essa adaptação para aquário marinho você vê aqui, ó acrílico curvo o acabamento é muito legal, muito bonito mesmo, tá? o que é que vem aqui com ele? aqui a gente já observa o samp, né? o samp traseiro aqui a gente tem iluminação aqui nós temos a bombinha, né? que devolve a água para o aquário e aqui é interessante que ele tem aqui até um direcionador um direcionador de água aqui você pode mudar direcionar aqui o fluxo da água, né? esse retorno é bem legal vamos colocar aqui a embalagem aqui a gente vem ele vem com essas plantinhas aqui as plantinhas artificiais no caso você queira montar um aquáriozinho de beta ele vem um manual um manualzinho de instruções alguns caracteres que é dele ele vem uma fonte de alimentação fontezinha USB e esse cabinho aqui que é o cabo para você fazer a ligação da fonte com a tampa e aqui na tampa tem um outro cabo que você vai ligar o motor como ele é muito compacto ele não pode ter muitos botões então ele tem um botãozinho que é um botão geral e você faz a ligação por trás numa plaquinha que ele tem aqui nessa tampa então vamos lá eu vou conectar isso aqui o cabo é até grande né o tamanho é bem legal tem aproximadamente um metro e meio a conexão é USB deixa ele aqui vamos dar uma olhadinha aqui na placa atrás bom olha só aqui ele tem duas dois bornes de entrada tem um borne aqui que você vai ligar esse cabinho que é o cabinho do motor e esse outro bornezinho que você vai ligar a fonte de alimentação e é justamente nesse nessa conexão que você tem a chavezinha liga e desliga depois a gente liga deixa eu mostrar pra vocês logo aqui a parte do samp bom aqui a gente já consegue observar o samp trazê-lo ele vem com um espaço muito legal deixa eu só colocar essa plaquinha aqui e ela sai do lugar pronto já está reencaixada essa plaquinha ela sai pra você fazer manutenção recoloquei então observa só ela vem com um espaço muito legal que você pode colocar umas mídias assim vai ficar ótimo vem com essa bucha uma bucha amarelinha é enorme a bucha na altura do aquário é a altura da buchinha isso realmente vai garantir esse é um filtro mecânico ele também serve como biológico mas você pode aqui adicionar mais elementos filtrantes como por exemplo uma bolsinha de carvão ativado uma bolsinha de cerâmica e aqui o recalque é feito por essa bomba que é uma bombinha da Sun Sun de 250 litros se eu estiver enxergando bem é isso mesmo 250 litros olha bom ela é bastante eficiente para o tamanho do aquário que são 5 litros e meio apenas aqui eu vou fazer a conexão desse cabo e vou ligar para que a gente possa ver funcionando o equipamento bom pessoal fiz a ligação ali elétrica liguei ali na tomada liguei o cabinho vamos dar uma olhada aqui apertou aqui ela já acende essa chave liga e desliga ela vai cortar apenas a iluminação ela corta e reativa apenas a iluminação o motor o filtro tem que ficar ligado direto então aqui a gente observa o seguinte é muito silencioso o motorzinho está ligado é bem silencioso e o aquário aqui com a iluminação a luzinha é bem forte fica ótimo está aí isso aqui é uma ótima opção da Sun Sun para fazer um super mini aquáriozinho marinho ou então se você quer fazer um aquáriozinho para beta você não tem muito espaço e quer algo realmente pequeno está aqui essa opção que já vem completa da Sun Sun 5,5 litros já com iluminação filtro e um ótimo espaço para você fazer aqui adaptação ou inserir não adaptação você inserir aqui mídias biológicas químicas e aí fazer um aquário bem elegante fica aí essa dica para vocês o custo benefício é realmente baixo levando em conta que ele já vem com tudo o preço varia entre R$180 e R$200 depende da região de que você está assistindo o vídeo a gente não costuma dar preços aqui no canal porque como o vídeo tem muita abrangência o preço pode variar de localidade a localidade mas fica aí essa dica aquáriozinho muito legal deixa aí um like compartilha esse vídeo deixa o comentário se você tiver alguma dúvida e é isso aí até o próximo o próximo